A mais bela flor do jardim da criação O melhor perfume que Deus já inventou Coração de mãe é grande como o mundo Carinho de mãe ninguém jamais comprou Mãe, querida amiga do meu coração Nesta canção venho agradecer Eu sei, minha vida e todo o meu ser E eu vivo a você